A Federação Israelita do Rio de Janeiro acompanha com preocupação as recentes manifestações contra Israel realizadas no Rio. Como em anos anteriores, frequentemente tais atos descambam para demonstrações de ódio e intolerância, como atiar fogo e chutar a bandeira de Israel. A Fierge está em contato permanente com as autoridades da área de segurança municipal e estadual para que seja garantida a integridade física da comunidade judaica local e de suas instituições. O Tribunal Regional Federal do Rio realizou o evento Direito Comparado Brasil-Israel, organizado pelos desembargadores judeus Messod Azulay Neto e Marcos Abraham. O evento contou com a participação do juiz Mário Klein, que veio de Israel para o evento. O presidente da Fierge, Jaime Salim Salomão, esteve no tribunal para prestigiar o evento. O Colégio Eliezer Max inaugurou o semestre com uma atividade para os alunos do sétimo ano, em parceria com o Ilel Rio. O tema foi relacionado com a coexistência. Um grande jornal mural foi inaugurado com notícias e textos em português, hebraico, inglês e espanhol sobre o conflito em Israel. O Comunidade de hoje está chegando ao fim. Não se esqueça que ele é sempre apresentado aos domingos, às sete da manhã, às quatro da tarde e às nove da noite, no canal 26. Reprisa também ao longo da semana várias vezes, é só olhar a programação da NET. E também no canal youtube.com.br.fiergecom, mais prático na internet. E quando gostar, manda para um amigo, divulga o nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na próxima semana. Fique agora com o De Olho no Rio. E o De Olho no Rio.